Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório bagunçado. O cenário do vídeo de hoje vai ficar sim um pouco bagunçado, porque eu dei uma pausa aqui no trabalho que eu tava fazendo com os eletroblocks pra vir aqui gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque eu acho que tenho coisas muito legais pra compartilhar com vocês aqui hoje. Ok, eu tive alguns problemas com o microfone, então eu vou inserir aqui, em uma outra filmagem, os dois primeiros projetos de hardware que, de certa forma, marcaram aí a minha vida. E o primeiro deles é um projeto muito importante, porque ele foi o primeiro projeto que eu desenvolvi, assim, tipo, de verdade. Meu primeiro projeto, meu primeiro contato com eletrônica. E foi um projetinho super simples, foi uma Blade Blade elétrica. Se tu não conhece o que é Blade Blade, Blade Blade é um negocinho tipo esse daqui, ele é uma evolução do peão e tinha um desenho que passava na TV desse negócio e quando eu era criança, tipo, a Blade Blade foi, tipo, um, sei lá, um dos brinquedos mais maneiros que tu podia ter. E eu adorava esse brinquedo. E depois, quando eu cresci um pouquinho e comecei a aprender a ir fazer circuitinhos, eu decidi que eu ia fazer uma Blade Blade elétrica. Foi logo no início, porque eu tinha recém aprendido a fazer um circuito super simples, utilizando pilhas, um interruptor e um LED. Então eu sabia fazer como se fosse uma lanterna. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei com aquilo na cabeça e pensei, vou fazer, eu tenho um motor, eu vou fazer a minha Blade Blade elétrica. Daí eu peguei um lápis, eu grudei esse botão no lápis, as duas pilhas e o motor na ponta dele e pronto. Fiz um lançador de Blade Blade e a minha Blade Blade, que iria se encaixar na minha Blade Blade elétrica, eu fiz de biscuit. Eu acho que eu vou conseguir alguma imagem, algum vídeo disso, mas eu não tenho certeza, porque de verdade faz muito tempo que eu fiz esse projetinho. Então eu não sei se eu vou conseguir encontrar alguma coisa sobre ele. E assim, eu tinha aprendido a fazer o circuito, daí eu fui pra casa, à noite eu fiz essa Blade Blade e no outro dia na escola, eu fui com a minha Blade Blade elétrica me achando, assim, tipo, a desenvolvedora, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa desse projeto, eu queria mostrar pra todas as minhas amigas. Aquilo pra mim tinha sido... Nossa, agora sim eu me encontrei. E esse projeto foi importante não só porque ele foi o primeiro, mas porque foi o momento onde eu percebi que construir coisas com eletrônica era tão legal quanto fazer artesanato. Porque eu gostava muito de fazer artesanato, sempre gostei, né? Então, como era tão legal quanto isso, que eu poderia realmente tirar as minhas ideias e construir coisas que eu inventasse. Então isso foi muito importante pra mim e eu acho que foi o estalo mesmo pra mim me apaixonar por essa ciência. O segundo projeto que marcou aí a minha vida no hardware foi o meu primeiro projeto com o Arduino. Foi um projetinho que eu desenvolvi junto com o Eduardo. Spoiler já, o projeto não deu certo. E ele era pra ser um cofrinho. Lá no Laboratório Light a gente queria como se fosse fazer uma vaquinha pra gente guardar aí um dinheirinho pra no final do ano a gente poder fazer alguma comemoração e comprar uns salgadinhos, uns refrigerantes e se divertir um pouco, né? E a gente queria durante ali um certo tempo guardar esse dinheiro, né? Entre a gente pra gente poder fazer essa comemoração. Então, como no Light a gente tava numa época onde a gente tava tentando desenvolver bastante coisa e colocar a mão na massa pra construir projetos eu e o Eduardo a gente decidiu que a gente ia utilizar esse momento do laboratório pra gente construir, então, uma vaquinha. Então seria como se fosse um cofrinho que iria contabilizar as moedinhas que já foram colocadas ali. Hoje, falando assim, pode até parecer um projeto simples mas na época a gente nunca tinha desenvolvido nada com o Arduino. Nada mesmo. A gente mal sabia o que a plataforma era capaz de fazer. Então, foi muito complicado começar. Eu lembro que a gente ficou uma tarde inteira tipo, de verdade, uma tarde inteira da uma e meia da tarde até as seis horas tentando acender um LED. E no final do dia a gente não conseguiu porque, tipo, era muito difícil mesmo pra gente. A gente não conhecia nada daquilo ali. A gente recebeu ajuda de outros membros do laboratório que já conheciam um pouco mais sobre a plataforma mas a gente cometeu um erro, assim de não pesquisar muito na internet o que já tinha sido feito sobre esse assunto de construir cofrinhos. E a gente meio que começou a tentar inventar uma maneira de contabilizar tipo, reinventar a roda, sabe? Então a gente começou a tentar inventar uma maneira de contabilizar as moedas e a gente decidiu que a gente ia construir uma forma de contabilizar qual a moeda que tinha sido passada que tinha sido colocada dentro do cofrinho de acordo com o tamanho dela e com a cor. Porque a gente fez uma pesquisa na internet e a gente descobriu que as moedas brasileiras tu conseguiria identificar qual que é o valor delas pelo tamanho e pela cor. Então a gente estava utilizando um sensor pra verificar qual era o tamanho dessa moeda e um sensor pra verificar qual era a cor. A gente não estava utilizando os melhores sensores pra esse caso e no final a gente ficou muito tempo tentando desenvolver um negócio que não deu muito certo. Algumas moedas que eram bem diferentes tipo a moeda de um real e uma moeda de cinco centavos ele conseguia diferenciar. Agora eu tinha moedas como, por exemplo, tem aquelas moedas de dez centavos douradas e uma moeda de cinco centavos era muito difícil saber a diferença. Então acabou que a gente não conseguiu construir o que a gente realmente queria. Esse projeto foi abandonado no momento que a gente percebeu que a gente não ia conseguir mais evoluir o projeto e eu acho que a gente falhou muito na nossa capacidade de pesquisar mesmo de encontrar boas referências. Mas essa percepção eu tenho só hoje que esse projeto já passou. Na época a gente só estava super frustrado porque a gente não tinha conseguido desenvolver. Mas esse projeto teve um momento onde realmente já tinha desgastado o máximo a gente não conseguia mais levar ele para frente. Então a gente decidiu abandonar esse projeto para começar outros projetos que estavam sendo iniciados lá no laboratório que estavam sendo mais interessantes para a gente e também porque a gente tinha conseguido aprender muito mais. Um ponto positivo de insistir tanto num projeto que não deu certo foi porque foi um momento de aprendizado muito intenso. Então foi o momento onde eu aprendi a maior quantidade de coisas que eu sei hoje sobre o Arduino sobre atuadores sobre sensores sobre como programar porque foi um momento de descoberta mesmo e como a gente estava tentando fazer tudo do zero foi uma coisa meio errada porque a gente não conseguiu finalizar o projeto mas de certa forma foi muito bom porque a gente estava de verdade tentando aprender e não só copiar e colar um código. O terceiro projeto que marcou a minha vida no mundo da eletrônica foi o Tamagotchi eu já compartilhei um vídeo aqui no canal mostrando ele é um projeto que eu tenho muito orgulho eu desenvolvi ele junto com o Ailton foi um trabalho de faculdade em uma matéria super difícil que eu estava tipo quase, quase, quase reprovando e esse era o trabalho final da disciplina e que ele precisava ficar eu precisava executar ele de maneira positiva para poder passar nessa matéria e eu tive que convencer o Ailton a entrar nessa a desenvolver o Tamagotchi comigo eu já tipo quando o professor disse que teria um trabalho final assim eu já estava tipo sabe, imaginando como que ele seria eu estava quase sentindo o gosto de usar o que eu queria desenvolver e foi bem no ano onde o Tamagotchi fez 20 anos então para mim que esse foi um brinquedo que marcou muito a minha vida seria quase como uma forma de comemorar os 20 anos do Tamagotchi o que tornou esse projeto muito difícil de ser executado é que eu decidi que a gente iria fazer um Tamagotchi mas eu não fazia ideia de como fazer eu não fazia ideia das limitações do escopo do projeto que o professor iria passar para a gente mas eu já tinha botado na minha cabeça que iria ser um Tamagotchi que a gente iria desenvolver aquilo e foi muito mais difícil do que se a gente tivesse por exemplo uma plataforma como o Arduino para desenvolver que teria um conjunto de possibilidades para a gente poder executar mas a gente tinha um PIC para desenvolver esse projeto e era um no modelo específico que o professor passou para a disciplina então a gente tinha uma série de limitações até obrigado a Hilton por se dedicar tanto a aprender a programar aquele maldito PIC que até hoje tem muitas coisas que eu não sei o que aconteceram naquele código para funcionar mas funcionou toda essa parte que eu aprendi de conseguir dar voz a alguma ideia que eu estava tendo e de começar tipo assim estruturar um projeto um pouco mais complexo do que eu tinha tentado executar anteriormente mas também teve uma parte muito legal que a gente decidiu dar um passinho a mais assim e construir a nossa própria placa de circuito impresso essa foi a primeira placa de circuito impresso eu acho que eu desenvolvi não não foi essa primeira placa não não foi agora eu lembrei não foi a primeira placa de circuito impresso que eu desenvolvi mas foi a placa mais bonita até aquele momento porque ela ficou uma placa super legal e eu meio que desenvolvi uma técnica ali para poder fazer essa placa utilizando a cortadora laser do laboratório e deu super certo foi muito legal a placa ficou muito boa e a gente conseguiu apresentar esse trabalho na feira que teve da universidade eu fiquei super orgulhosa foi muito legal para os curiosos sim gente eu consegui passar na matéria agora eu me perdi em qual número que eu tava o Tamagotchi foi o terceiro projeto beleza então agora vamos para o próximo projeto que é o quarto projeto que é a porta de gatos a porta de gatos eu já apresentei aqui no canal algumas vezes o projeto porta de gatos ele foi importante porque foi a primeira vez que eu projetei sozinha um hardware e eu acho que eu também precisava desse projeto final para passar foi sim é os trabalhos finais são sempre aqueles que salvam a gente eu precisava tirar uma nota acho que bem alta nesse projeto e a proposta não era a gente projetar um hardware e desenvolver um hardware do zero era que a gente construísse alguma coisa utilizando alguns requisitos que o professor colocou e eu decidi que eu ia construir a minha própria porta de gatos porque os meus gatos os que moram na casa da minha mãe eles tem aí um probleminha que os bichinhos gostam de passear durante a noite e a ideia era construir uma porta que fizesse com que eles pudessem entrar e sair livremente de dentro de casa durante o dia mas durante a noite eles conseguissem entrar mas não conseguissem mais sair e isso percebendo o comportamento dos meus gatos ali de que mais ou menos umas oito horas da noite eles gostavam de entrar para comer e daí eu esse seria um bom horário para que eles entrassem e não conseguissem mais sair né e depois no outro dia assim que amanhecesse o dia eles pudessem entrar e sair eu comecei a desenvolver esse projeto eu queria muito que ele funcionasse ele não funcionou gente eu vou dar spoiler não funcionou completamente mas foi muito bom porque foi a primeira vez que sozinha eu consegui pensar como que eu ia projetar um hardware todos os componentes que eu ia utilizar qual era a lógica que eu ia utilizar e a lógica que eu utilizei foi muito coerente ali com o que a gente estava aprendendo na matéria então como aquilo estava muito na minha cabeça estava me martelando muito porque como vocês devem perceber acho que a parte de eletrônica da faculdade foi a que mais me interessou então por mais que eu na faculdade não conseguisse atingir notas muito altas nessas matérias porque elas foram bem difíceis ainda assim eram as que eu mais me dedicava as que eu mais gostava de estudar então foi muito legal muito legal mesmo eu lembro da sensação sabe de criar um circuito e montar ele no laboratório e tipo nossa dá certo mesmo as coisas acontecem desse jeito eu não preciso de um microcontrolador para controlar o motor tipo como assim sabe então a minha cabeça explodiu naquele momento foi ótimo porque eu comecei a ter esses insights de que a eletrônica é muito mais poderosa do que a gente imagina né tem muita coisa que a gente consegue resolver com a eletrônica só e não necessariamente a gente precisa de um microcontrolador o resultado final desse projeto foi que a porta de gatos ela não funcionou 100% porque por alguns vários erros que eu cometi ali na hora de energizar o motor ele não ficou forte o suficiente para conseguir levantar a tranca da minha porta então ele funcionava com a lógica que eu propus de ele abrir e fechar durante o dia e só ter um dos lados abertos durante a noite mas o meu motor quando ele fechava a tranca ele não tinha força suficiente para levantar a tranca então a porta só funcionava deitada então se ela tivesse deitada ela funcionava perfeitamente mas eu colocasse ela de pé que seria o modelo ideal para ela ficar presa na parede ela só não funcionava porque o motor ficava travado ele não conseguia subir porque não tinha força suficiente para subir o que foi bem triste mas como eu falei para vocês eu relatei todas as variáveis que eu peguei ali identificando o porquê que o meu motor não estava subindo porquê que ele não tinha força diferente porquê que ele não tinha força suficiente e conseguir construir um relatório muito bom por mais que o circuito não ficou 100% perfeito várias outras coisas fizeram com que eu conseguisse aprender muito nesse projeto e entregar para o professor o que ele queria que era entender se eu aprendi ou não e foi muito legal foi um projeto importante para mim e agora vamos para o meu quinto projeto que marcou a minha vida e esse projeto foi o meu início nos eletroblocks que foi o bloco T o bloco T hoje se vocês fuxicarem lá no Instagram dos eletroblocks vocês vão ver que inclusive ele ganhou até uma nova carinha recentemente e ele foi o primeiro projeto dos eletroblocks que eu desenvolvi foi logo que eu entrei nos eletroblocks e a gente tinha essa vontade de construir um bloco novo e eu disse assim para o Eduardo pode deixar eu vou conseguir construir esse bloco T e daí eu comecei a pesquisar várias coisas vários componentes como que eu ia fazer como que seria esse bloquinho como que eu ia desenvolver esse hardware e eu comecei naquele momento de verdade estudar sobre como fazer o design de placa e esse tipo de coisa naquele momento eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre o projeto de hardware então foi muito difícil muito difícil mesmo foi tipo entender como que as ferramentas funcionavam eu estava aprendendo a utilizar o Eagle que hoje é o software que eu utilizo para desenvolver as placas porque até aquele momento eu tinha desenvolvido hardware já na faculdade mas eram coisas muito para trabalhos acadêmicos então as coisas não precisavam ficar perfeitas não precisavam ficar 100% ajustadas como precisavam naquele momento para os eletroblocks e aprender a fazer as coisas pelo menos naquele momento tentar fazer as coisas porque o resultado desse bloco por mais que eu consegui fazer ele funcionar ele ficou muito feio está aqui a foto do bloco T que eu desenvolvi naquele momento ele funcionou mas eu não consegui bater nenhum dos requisitos estéticos que eu pretendia para esse bloquinho mas ele foi importante porque foi o meu início nos eletroblocks e foi muito importante porque foi o primeiro momento que eu tive realmente contato com esse mundo de desenvolvimento de hardware mesmo não para desenvolver um trabalho de alguma disciplina mas para desenvolver uma coisa que eu queria que se tornasse um produto mesmo de longe não foi um dos melhores resultados que eu já tinha tido até aquele momento mas foi importante para esse meu início e o projeto o último projeto que está nesse momento marcando a minha vida no desenvolvimento de hardware são os eletroblocks hoje eu desenvolvi todos os projetos de todos os bloquinhos na verdade eu reprojetei os projetos a gente tinha um projeto antigo que não tinha sido desenvolvido por nós e a gente estava com muita dificuldade de compreender aquele projeto e de dar manutenção naquele projeto também então decidimos pausar aquele antigo protótipo que a gente tinha e desenvolver do zero um projeto nosso um projeto pensado pela nossa equipe e eu consegui desenvolver então esses novos bloquinhos eles não estão 100% como eu falei para vocês estão em desenvolvimento porque tem muitos erros ainda muitos eu acho que é um exagero vamos colocar assim alguns porque muitas coisas eu já resolvi às vezes a gente exagera porque é triste ver alguma coisa não funcionando e tendo que reparar os erros mas não são tantos erros assim são alguns detalhes que eu ainda quero arrumar alguns componentes que eu quero modificar para tornar esse projeto melhor mais redondinho mesmo mas é um projeto que ele está sendo de muito aprendizado porque realmente agora eu estou projetando hardware a nível de desenvolvimento de produto então hoje a carinha do nosso hardware ela é muito melhor eu trabalho com componentes SMD tem toda uma preocupação de selecionar esses componentes de design das placas de qualidade do circuito e vocês podem observar como esse projeto está ficando a coisa mais linda do mundo eu estou muito orgulhosa de estar desenvolvendo ele e essa já é uma ótima deixa para me apresentar para vocês o patrocinador do vídeo de hoje que é a PCBWay a PCBWay está junto com os eletroblocks e eles forneceram para a gente todas as placas de circuito impresso desse nosso último lote protótipo acredito que tu já deve ter sentido aí também o quão difícil que é a gente produzir protótipos aqui no Brasil protótipos de circuito impresso existem vários detalhes que deixam a produção de um protótipo muito difícil a PCBWay tornou esse momento de protótipo dos eletroblocks uma coisa muito mais fácil porque a gente está conseguindo produzir as nossas placas e testar se esse projeto eletrônico que eu desenvolvi realmente está funcionando realmente está batendo com o esperado assim a gente realmente está conseguindo fazer o ajuste de todos os detalhes para que quando a gente for para uma produção em larga escala esse projeto já vai estar bem robusto bem redondinho para realmente conseguir ser produzido a gente está aprendendo muito nesse processo e com certeza esse é um projeto que está marcando a minha vida e que vocês ainda vão ouvir muito falar dele por aqui não foram só esses projetos que eu desenvolvi na minha vida existem vários projetos eu sou uma pessoa que gosta de construir coisinhas vocês bem sabem disso mas esses foram realmente os que marcaram algum ponto muito importante no meu desenvolvimento e acho que na minha evolução também vocês devem estar se perguntando e Júlia cadê o seu TCC ele não marcou a sua vida gente eu deixei o TCC fora dessa lista porque vocês já acompanharam bastante em outros vídeos que eu postei aqui no canal na época que eu estava desenvolvendo ele então para quem tem curiosidade de como foi esse projeto é só ver aqui nos vídeos do canal que tem muita coisa aí que eu já compartilhei com vocês sobre esse projeto então acho que vocês já estão até cansados eu também estou cansada desse projeto então deixa ele lá vocês conseguem assistir os perrengues que eu passei né então quem tiver curioso procura os vídeos aí que tem muita coisa sobre esse projeto aí queria trazer aqui alguns outros projetos que vocês não tiveram tanto contato ainda e que vocês não conheciam tão bem então é isso aí gente não deixem de compartilhar os projetos de vocês também e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau